Saudade de quem? Só se foda a família Nós se envolvemos com ela hoje Elas confundem no outro dia São várias posições Tipo 50 tons de cinza Passa o Dermacid Deixa ela cheirosinha Que o bonde tá com tesão E hoje o bonde tá na pista Tacando nas marmelhas Comendo ar novinha Não mexo na tua gaveta Pra tu não mexer na minha Aprende Aprende a poesia Aprende a poesia Não sou de nenhuma delas Mas todas elas são minhas Aprende a poesia Aprende a poesia Não sou de nenhuma delas Mas todas elas são minhas Aprende a poesia Aprende a poesia Não sou de nenhuma delas Mas todas elas são minhas Ela que garra é bola Ela senta com força Ela que garra é bola Ela senta com força Ela que garra é bola Ela senta com força Aprende a poesia, aprende a poesia Não sou de nenhuma delas, mas todas elas são minhas Aprende a poesia, aprende a poesia Não sou de nenhuma delas, mas todas elas são minhas É isso Saudade de quem? Só se foda a família Nós se envolvemos com ela hoje, elas confundem no outro dia São várias posições, tipo 50 tons de cinza Faça o termacite, deixa ela cheirosinha Que o bonde tá com tesão e hoje o bonde tá na pista Tacando nas marmelhas, comendo ar novinha Não mexo na tua gaveta pra tu não mexer na minha Aprende a poesia, aprende a poesia Não sou de nenhuma delas, mas todas elas são minhas Aprende a poesia, aprende a poesia Não sou de nenhuma delas, mas todas elas são minhas Aprende a poesia, aprende a poesia Não sou de nenhuma delas, mas todas elas são minhas Ela que garra é bola, ela senta com força Ela que garra é bola, ela senta com força Aprende a poesia, aprende a poesia Não sou de nenhuma delas, mas todas elas são minhas É isso Aprende a poesia, aprende a poesia Aprende a poesia, aprende a poesia